Olá, eu estou aqui na estrada, chegando na Cachoeira da Fumaça, aqui de Alegre, no Espírito Santo. Falta mais ou menos uns 800 metros para eu chegar lá e daqui a pouco eu mostro lá de baixo para você. Olha que coisa linda, curte o barulhinho da água aí. Daqui a pouco eu volto então, peraí, aguentei, tá? Fica aí, não sai não. Essa é a entrada aqui do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, olha a bichinha lá, olha aqui a coisa linda. Vem para Alegre, vem para cá conhecer essa cachoeira maravilhosa, olha, que desenho de água, hein? Olha, embaixo que é lá no lago, olha. Vamos lá ver o resto, olha. Vamos ver aqui a visão aqui dessa pedra aqui. Eu não cheguei lá não, ainda está aqui em cima ainda, hein? Aqui tem uma pedra aqui, aqui tem um mirante. Rapaz, olha que lindo, hein, olha. Caramba. Olha que lindo, a porta não vai chegar não. Olha. Olha só, olha que som delicioso, hein? Imagina acampar aqui, dormir com esse somzinho, hein? Delícia, hein? Aí, ó, Parque Estadual da Cachoeira, sede. Legal, bacana, ó. Ali tem o que? Ali, pátio de estacionamento, pode parar um monte de carro ali, vai lindo, hein? Estamos chegando, vem aqui, ó. Parque Estadual, Cachoeira da Fumaça, vou entrar aqui agora, que legal, hein? Vamos dar uma olhadinha lá no centro visitante. Traz motinha parada ali. Espaço de vivência, que bonito, ó. Criação, trilhas, joga o lixo no lixo, bacana isso, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver a mão como é que está essa cachoeira hoje aqui. Tá lindo o tempo aqui, tá muito bom. Aqui a sede, tá vendo? Parque Estadual. Bacana aqui a construção, aqui, ó. Legal, legal. Olha os banhinhos de pneu, ó. Acho show esse trabalho que fazem com o pneu, é super ecológico, né? Muito bacana. Aquilo ali é sabiá, né? Isso é sabiá? É, eu esqueço de sabiá. Sabiá da terra? Um pode ser sabiá da terra, para o campo do campo, outros, né? É, pode ser do campo também. É muito parecido. Sabiá do campo, pelo feijão por novo. É, só não é sabião laranjeira, laranjeiras. É, laranjeira tem ainda, né? Ah, eu tô aqui com o Mário aqui, do Filhos do Rei. Vamos lá para a camisa, ó. Olha essa camisa bonita, ó. Legal. E vamos lá, vamos lá para perto da cachoeira. Olha só, tem umas trilhas aqui para fazer, ó. Muito maneiro, ó. Se perguntar para eles, aqui tem internet, mas eles não tem internet não, né? Não tem que não. Tá? Olha o laranjeira que eu falei, lá, lá, essa gala laranjeira, ó. Legal. Vamos para a cachoeira? Olha a filatinha de passarinho ali, ó. Olha, sou linda, né? Passar de contato aqui de ano. Comidinha para a mamãe. É, aqui já estou aqui na trilha, ó. E... Vamos chegar lá na cachoeira. Olha, é muito alto. São 150 metros. De queda d'água. Olha que lindo, ó. Tá legal, mas não está jogando muito água. Está por aqui? Aqui, né? Aqui, né? O que é que é a natureza, né? Olha só, gente. Tem uns banchinhos aqui, para fazer uma piquenique. Não pode fazer churrasco aqui, não pode fumar. Não pode trazer animais. Nada que estresse aqui a natureza, né? Aqui, aqui na piscadinha. Cachoeira da Fumaça. É alegre. Acho que é a cachoeira mais bonita que eu deveria ter hoje. Olha aí, curte aí. Caramba, hein? Vamos ali ver a fumaça ali. Olha essa queda d'água ali, ó. Tem coragem, entra ali. Fazer uma hidromassagem, ó. É aqui, ó. Ó. E essa aqui, levanta a poeira. Ah, tem um ladinho lá, que toma banho, tá vendo? Você vem pra cá. Olha só, esse gachinho, ó, na beirada dela. Vou passar aqui. Ai. Passei. Vamos lá, Roberto. Estamos na prova d'água. Vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tá espetáculo. Pode vir um pouquinho mais pra lá pra nem vê-la. Tem que acontecer pra não lá vê-la. É, você que vai vir pro primeiro Alegre Motofest, não deixe de vir aqui não, cara. Ou você que, em outra oportunidade qualquer, tá vendo esse vídeo aqui no YouTube. Ou no Facebook. Ou nas redes sociais. Vem conhecer a Alegre Espírito Santo. Olha que lindo. Olha só. Olha aí. Olha só. Vamos chegar mais perto, ó. Olha a água limpinha, limpinha, ó. Olha a fumaça. Olha a fumaça que ela faz. É. Vamos curtir aqui agora, bem pertinho, ó. Essa descida aqui, ó. São 150 metros, ó. Vai contando aí. Vai contando. Lá, do lado, lá, do lado. Tem mais lá, ó, ó, ó. Vamos subir? Coisa linda, hein? É, meu Deus, que é maravilhoso. Pena que o ser humano estraga a nossa natureza, né? A natureza é belíssima. Não sabe até de ficar de morar aqui. O lugar bom pra acampar, hein? Acho que o par é acampar aqui. Não sei. Vou perguntar aqui o guarda aqui do parque aqui da Caxeira da Tomasa. Lindo, né? Vamos ver a vista visual aqui, ó. Vamos lá pertinho lá. Vamos lá. Vamos tirar ela perto lá pra você ver. Olha a fumaça. É isso aí, galera. Cachoeira da Fumaça. Alegre. Espírito Santo. Muito show, hein? Fica vendo um pouquinho aí. E tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.